Ok, boa noite, agora sim estamos gravando, boa noite a todos, vamos iniciando aqui mais uma aula de física 3, tá bom? Com vistas ao nosso pré-militar, mas como eu deixo sempre nas nossas gravações aqui, as aulas de física 3, se você pegar para assistir essa aula de física 3, você vai conseguir também adicionar conteúdo para as provas do Enem e outras provas que tem um assunto de física 3. Beleza? Beleza, o Giovanni, tu tá me escutando bem, né? Tá conseguindo, a imagem tá clara aí, tá nítida para você, tá, né? Sempre que você tá nítida. Tá, beleza, então tranquilo. Então a gente vai continuar aquela nossa listinha de questões teóricas, que a gente fala sobre, continuar falando sobre eletrostática, que é um assunto que é bem corriqueiro nas provas militares, né? E a eletrostática é uma coisa que você tem que ter um domínio teórico, assim como todas as matérias, mas você tem que ter um domínio teórico de conhecimento, porque às vezes você, não basta só você saber o processo de eletrização, né? E outros detalhes da teoria, mas normalmente a prova ela vai te cobrar, você tem que saber, né? Alguns detalhes que, alguma coisa que fuja do padrão, né? Então, às vezes a gente é acostumado, ah, eu sei como é que é o processo de eletrização. Ah, por indução. Aí, beleza, aí na prova ele vai te cobrar se você realmente sabe aquele processo, se ele te perguntar de uma forma diferente, né? Se ele disser para você, por exemplo, se ele te der um eletroscópio, o eletroscópio eletrizado já, e aí modificar o contexto, né? Então, se é bom a gente ter o domínio, né? É que a gente acaba vendo questões diferenciadas, né? Ao longo desse nosso curso a gente viu bastante questões diferenciadas, né? Nossos vídeos estão aí gravados, que a gente bateu em cima dessas questões aí e... Bastante, bastante coisa relativa à matéria, né? Então, vamos lá. Bom, vamos começar aqui as questões, continuando, como eu havia dito, questões eletrostáticas, né? A gente vai dar a questão 14 até a questão 26. Espero que dê tempo de fazer todas. Se a gente conseguir fazer todas, eu encerro essa parte de questão eletrostática, e a gente vai para a última folha de... A gente vai para a última parte de teóricas, que é a parte de eletromagnetismo, né? E depois, para terminar aquela parte de eletromagnetismo. Bom, beleza. Então, vamos lá. Questão número 14, ela diz o seguinte. Ela fala o seguinte. Raio é um fenômeno. As quatro alternativas. Bom, alternativa A, inofensivo. Você já tira de boa, né? A gente sabe que não é. Letra B, de descarga de um condensador. Letra C, que nunca se repete no mesmo lugar. E letra D, que não tem relação com eletrostática. Bom, você... A gente percebe que essa questão aqui, apesar de... A gente já falou na última aula sobre condensador, né? Então, essa questão é a seguinte. Bom, a letra A você já mataria, que você sabe que não é inofensivo. A letra C é como se fosse um folclore. Não tem nada que diga que caia no mesmo lugar, que nunca vai cair no mesmo lugar. Então, quer dizer, tanto a letra A quanto a letra C, você poderia já eliminar. Então, você ficaria na dúvida entre a letra B e a letra C, certo? Só que se você for analisar a letra B e a D, elas têm relações diretas, né? Então, os conceitos de eletrostática estão inseridos nos dois. Porque é o seguinte. Primeiro, eu falei na última aula sobre condensador. Eu falei até sobre aquela garrafa de Leiden, né? Então, o que tão somente é o raio? O raio é um fenômeno de descarga de condensador? Bom, isso é uma verdade, perfeito? Por que é uma verdade? Você vai perguntar assim, pô, mas peraí, como é que é um condensador? Condensador, você não falou que é um capacitor? Sim, o capacitor e o condensador, eles são sinônimos, certo? Percebe? Então, são equipamentos que são utilizados para armazenar cargas elétricas. Bom, e a gente sabe que quem armazena cargas elétricas na nossa atmosfera é tão somente a nossa nuvem, perfeito? Então, você tem lá as nuvens, várias e várias nuvens. Então, elas, elas acabam se carregando com cargas, né? Acabam-se, elas acabam em atrito com elas, acabam ficando carregadas, né? Perfeito? E essas nuvens carregadas, elas viram, elas ficam com aquele acúmulo de cargas elétricas, tá? Então, aquelas cargas elétricas, tão somente são descarregadas ao solo, por meio, né, do fenômeno que a gente chama de raio. Então, a alternativa B, ela é a correta. Por quê? Porque o raio é um fenômeno de descarga de um condensador. E quem são, quem é esse condensador? O condensador que ele está se referindo é quem? Então, somente quem? A nossa nuvem, né? Então, a nuvem que está lá no céu, ela entra em atrito com o ar, e aquela nuvem começa a se carregar eletricamente, e depois vai acontecer o quê? A descarga elétrica. E essa descarga elétrica a gente chama de raio. Então, se você analisar dessa forma, você também consegue notar que a letra D, ela está errada, porque tem relação sim com a eletrostática. Aqui diz que não tem relação com a eletrostática, tem relação sim com a eletrostática. Ou seja, a letra D também não serviria para a gente. Perfeito? Beleza? Então, vamos seguindo. Número 15, questão número 15. Bom, aqui diz o seguinte, ó. Não é possível eletrizar uma barra metálica segurando-a com a mão. Por quê? Então, ele quer saber, ele vai dar as alternativas aqui, e a gente vai ter que analisar e saber por que não é possível, né? Ele diz aqui que, né? Ele deixa claro aqui, né? Ele fala aqui, ó. Não é possível eletrizar. Ele está dizendo que não é possível eletrizar uma barra elétrica segurando-a com a mão. Certo? Então, se você segurar a barra elétrica, você não consegue eletrizar a barra elétrica segurando-a com a mão. Ou seja, bom, essa eletrização que ele está falando aqui, né? É dentro dos processos de eletrização. Perfeito? Então, ou indução, atrito, né? Ou você vai ter o processo de atrito, né? Ou você vai usar o processo de indução. Ou o processo de indução. Perfeito? Aí, eu tenho aqui quatro alternativas que ditam o seguinte. Bom, a barra metálica é isolante e o corpo humano um bom condutor? Bom, a gente sabe que a barra metálica, ela não é um isolante, né? Ela tem bastante elétrons livres. As barras metálicas, elas têm uma quantidade grande de elétrons livres. Ou seja, ela não, com certeza, ela não é um isolante. Perfeito? Então, a letra A, com certeza, não vai ser. Letra B. A barra metálica é condutora e o corpo humano é um isolante? Bom, a barra metálica é condutora, isso é verdade. Agora, e o corpo humano, ele é um isolante? Ou seja, se você, a corrente elétrica, ela não consegue ultrapassar o seu corpo, atravessar o seu corpo, né? Você pode ter até uma grande, o corpo humano pode ter até um valor de resistência alto. Que eu não lembro aqui qual é o valor de resistência do nosso corpo humano, né? Isso depende de uma pessoa para outra, da quantidade de água que ela pula e tudo. Então, ou seja, com certeza, o corpo humano não é um isolante. Então, pode ser, aqui a letra B, a primeira afirmativa, está certa. Mas a segunda, dizendo que o corpo humano é isolante, está errada. Então, a letra B, a gente vai descartar. Letra C. Tanta a barra metálica como o corpo humano são bons condutores. Ou seja, essa afirmativa C, ela está correta. Perfeito? Tranquilo? Ou seja, tanto o corpo humano quanto a barra metálica, quanto o corpo humano, eles são bons condutores. Então, por isso que você não consegue eletrizar a barra metálica. Aí você vai me perguntar assim, pô, mas por quê? Porque se você, digamos, se você for tentar eletrizar a barra metálica com um processo de atrito, quando você esfregar ela em qualquer outro tipo de material, aqueles elétrons não vão ficar naquela barra metálica. Possivelmente, ela vai ser descarregada para a Terra através do corpo humano. Entendeu? E a letra D. A letra D diz o seguinte. Tanto a barra metálica como o corpo humano são isolantes. Ou seja, a barra metálica não é isolante. Então, aqui a gente também, nós descartaríamos aqui a letra D. Perfeito? Então, vamos lá. Agora, questão número 16. Diz o seguinte. Os corpos eletrizados por atrito, contato e indução ficam carregados respectivamente com cargas de sinais. Aí ele dá aqui, uma, duas, três, quatro, cinco alternativas. Perfeito? Então, como é que você vai analisar essas alternativas aqui? Então, você tem que analisar primeiro os processos, certo? Beleza. Então, aqui ele está dizendo o seguinte. Ele quer saber o quê? Primeiro, você tem que saber o que ele quer. Ele quer saber a carga, qual o sinal da carga de cada corpo eletrizado. Tanto por atrito, tanto por contato, tanto quanto por indução. Beleza? Tranquilo. Então, você já sabe que o seguinte. Que quando eu faço o processo de atrito, eu esfrego um material ao outro. Então, os dois materiais com certeza absoluta, como eles estão em atrito ali em contato, um com o outro, eles vão ficar com a mesma quantidade de cargas, porém com cargas de sinais diferentes. Então, aqui, para o atrito, eu sei que as cargas, vou escrever aqui. O atrito, o atrito, o atrito, o atrito, vou chamar a letra A de atrito, ele vai ficar com cargas de sinais diferentes. Beleza? O segundo seria o quê? O contato. Então, o contato, o contato, ele, o processo de eletrização por contato, você simplesmente faz o quê? Você aproxima os dois corpos e faz com que os dois corpos entrem em contato. Então, os dois corpos em contato, eles vão ficar com a mesma quantidade de cargas, se eles tiverem as mesmas dimensões, as mesmas áreas, em caso de corpos iguais que eu estou falando, certo? Eles vão ficar com a mesma quantidade e com os mesmos sinais, perfeito? Por quê? Porque eles vão fazer o quê? Eles vão compartilhar cargas, vão tentar entrar em um equilíbrio ali. Se um tiver com 10 Q de carga e outro tiver com 2 Q de carga, eles vão juntos ali. E vão entrar em um certo equilíbrio, perfeito? Então, com certeza absoluta, os sinais do contato, as cargas do processo de eletrização por contato, eles vão ficar com cargas de sinais iguais. Beleza? Então, aqui, se você for analisar, vamos ver se já dá para caçar a alternativa certa lá. Vamos ver. Então, eu sei que a letra A, que tem que ser o atrito, a primeira afirmativa dele aqui, tem que ser diferente. Então, todo mundo, todas as alternativas que estiverem começando por iguais, eu tiro. Então, iguais, a letra A e a letra B, eu tiro. Beleza? Beleza. Então, eu sei que a nossa alternativa correta deve começar com sinais contrários, ou seja, diferentes. Certo? Diferentes, ou seja, contrários. Só pode ter cargas positivas ou negativas. Beleza? Pelo processo de eletrização por atrito. Então, já, né? Plotei aqui direitinho. Agora, a segunda alternativa. A segunda alternativa, ou desculpa, a segunda afirmativa, ele deve ter sinais iguais. Ou seja, a segunda afirmativa aqui não pode ser contrário. Ou seja, a letra C tem contrários e contrários. Então, eu já posso eliminar a letra C. Beleza? Tranquilo? E agora, eu fiquei só por conta da letra D ou a letra E. Aí, eu vou analisar a última. Por que que eu... Agora, sim. Eu vou analisar a última, que é o processo de indução. Perfeito? Então, o processo de indução. Então, o que que acontece com o processo de indução? O processo de indução, eu pego um... Eu quero eletrizar, né? Digamos. Eu vou eletrizar um corpo, né? Aquele corpo, ele tá neutro, então eu quero eletrizar ele. Então, quando eu aproximo dele um cara com carga de sinal... Vamos lá, um corpo. Eu tenho um corpo aqui. E aí, eu quero eletrizar esse cara aqui. Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar um cara... Né? Um cara que... Se ele é chamado de inductor, né? Que vai ter o sinal positivo. E aqui vai acontecer o quê? A separação de cargas, não é isso? Então, as cargas negativas, positivas... Vão aparecer mais cargas positivas aqui por falta de elétrons, né? Cargas negativas aqui. E na outra extremidade vão aparecer o quê? Mais cargas negativas, certo? E aí, a partir desse momento... Como é que é feito esse processo de eletrização por indução? Você faz um aterramento nesse cara aqui, né? Permitindo que os elétrons saiam do terminal massa e subam para essa extremidade que tá faltando elétrons. Então, naquela extremidade aqui, ó... Esses caras aqui que eram positivos, eles vão... Né? Tá, alugar-se... Né? As cargas de sinais negativos. Certo? Após isso... Após isso... É feito o quê? Né? Eu tô fazendo todo o processo de eletrização por indução. Pra gente relembrar. Eu faço o quê? A interrupção... Do massa, do terra, né? Então, não há mais... Ganho ou perda de elétrons pelo terra, pelo aterramento, né? E aí, após isso, sim. Aí eu posso fazer o quê? Afastar o meu indutor. A partir do momento que eu afasto o meu indutor, eu passo a ter o quê? Eu passo a ter um cara que está eletrizado com sinal negativo. Ou seja, esse sinal, ele é contrário ao do indutor. Ou seja, do outro corpo que efetuou, né? O processo de eletrização por indução. Então, na nossa última alterna... Na nossa última afirmação ali, deve aparecer... Qual... Deve aparecer o quê? Contrários, perfeito? Então, aqui a letra D, a gente não vai usar. Por quê? Porque o correto é o quê? O atrito, ele vão... As cargas vão ter sinais contrários. Por contato, sinais iguais. E por indução, sinais contrários. Perfeito? Perfeito, perfeito. Então, a nossa alternativa certa é a letra... É. Pelo. Ah, então, sacramenta... Ah, então é melhor eu decorar. Eu vou decorar tudo, então. Porque aí fica mais fácil. Ah, você pode decorar, com certeza. Mas você tem que saber o processo de eletrização. Como funciona. Principalmente esse processo de eletrização por indução. Porque o processo de eletrização por indução... Né? Ele pode te dar... Colocar algumas... Algumas... Alguns detalhes ali, te cobrar algumas coisas... Que podem fugir um pouco da normalidade, né? Como a gente já viu em outros... Em outros... Exercícios anteriores. Tranquilo? Então, vamos à frente aqui. Agora a gente vai passar para a questão... Que é a número 17. Beleza? Então, 17 diz o seguinte... Atrita-se um bastão de vidro com pano de lã inicialmente neutros. Então, o bastão de vidro e o pano de lã estão neutros. Pode-se afirmar quê? O que a gente pode afirmar sobre isso aí? Então, já sabe que o processo de eletrização é o processo de eletrização por atrito. Perfeito? Então, vamos lá. Aí diz o seguinte... Pode-se afirmar o quê? O que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que só a lã fica eletrizada? Porra, tira, né? Então, por quê? Porque a gente toma... Eu sempre falo para a gente poder sempre relembrar... Porque quando eu falo isso, você lembra da tabela triboelétrica? Você vai saber que na eletrização por atrito os sinais são contrários. Beleza? Então, eletrização por atrito te remete a lembrar da tabela triboelétrica. Ah, e caramba, preciso lembrar da tabela triboelétrica? Preciso decorar? Não. A tabela triboelétrica é uma tabela para você ter uma base de quem é eletrizado com quem e quem vai ficar com cargas positivas ou negativas ao ser eletrizado com aquele elemento. Beleza? Então, a série triboelétrica ou a tabela triboelétrica serve para isso. Então, beleza. Então, aqui é mentira dizer, né? Então, é mentira dizer que só a lã fica eletrizada. Então, não é só a lã que fica eletrizada. Letra B. Só o bastão fica eletrizado? Também não. Letra C. O bastão e a lã se eletrizam com cargas de mesmo sinal? Opa! Também não. A gente viu no exercício anterior. Ou seja, nossa alternativa correta é o quê? Que o bastão e a lã se eletrizam com cargas de mesmo valor absoluto e sinais opostos. Está vendo aqui? Mesmo valor absoluto e sinais opostos. Mesmo valor absoluto e sinais opostos. Então, o valor absoluto é a quantidade, não é isso? Independente se é positivo ou negativo. Ou seja, vai ter uma quantidade X e o outro também vai ficar com aquela mesma quantidade X. Porém, ele vai ficar com a quantidade X que vai ser negativa e o outro vai ficar com a quantidade X que vai ser negativa e o outro vai ficar com a quantidade X que vai ser positiva. Então, nossa alternativa é a letra D. A 17 é a letra D. Perfeito? Beleza, beleza, beleza. Então, vamos lá. Número 18. Questão número 18. Eletrização por indução. Então, vamos lá. Na eletrização por indução, dois pontos, a passagem de cargas do indutor para o induzido? Hum, você conhece, né? O processo de letrização. Então, vamos lá. Eu vou até trazer assim. Vou até pegar esse cara aqui e descer ele para cá. Vou pegar esse cara aqui e descer ele para cá. Para ficar mais... Me sirve. Beleza. Ah, então... Então, vamos lá. Então... Onde é que eu parei? Assim. É aqui. Então, vamos lá. Então, ele diz o seguinte. A letra A fala que há passagem de cargas do indutor para o induzido? Pessoal, há passagem... Existe uma passagem de cargas do indutor para o induzido? Não ocorre, certo? Por quê? Porque a eletrização é apenas por indução. Não há contato algum do indutor com o induzido, perfeito? Então, tem o quê? Esse cara aqui eu chamo de indutor, certo? E esse cara aqui eu chamo de induzido. Percebe? Então, esse cara aqui que está aqui embaixo é o cara que está induzido. Que normalmente, bem possivelmente, ele vai estar de que forma? Ele vai estar neutro. Normalmente, nas questões, ele cai estando neutro. Mas pode acontecer de ele estar eletrizado de outra forma. Já é eletrizado. Mas, assim, aí seria um cumprimento do processo de eletrização. Então, beleza. Então, vamos lá. É porque as bancas gostam muito de direcionar. Ainda mais hoje em dia. As bancas, elas... O cara, quando vai montar a questão, e você deve perceber bastante isso, que essas questões novas, as questões mais modernas, bem elaboradas, principalmente Enem, algumas militares também, Mas, antigamente, a questão militar, você só tinha uma alternativa certa. Hoje em dia, eu falo que as questões, você tem que prestar atenção na questão. Que a questão pode ter mais de uma alternativa certa. Aí, você me pergunta, pô, mas como é que pode? Não pode ter uma... Não. Eu quero dizer o seguinte para você. Que, na hora de você fazer a conta, na matemática, por exemplo, digamos, exemplo, na matemática ou na física, e você precisa fazer uma conta, então, se você faz uma conta e você erra o sinal no meio da conta, vai dar um resultado. Aquele resultado, ele vai estar em uma das alternativas. Então, quer dizer, você... Ah, caramba, eu fiz tudo e você terminou de fazer, você olha para a tua alternativa e você acha lá. A tua... O valor que você acabou de achar, mas o valor que você achou está errado. Porque você errou um sinal. E aquele sinal fez aquela alternativa, fez aquele valor final estar errado. Então, aquele valor final errado também está lá na alternativa. Então, você deve prestar atenção nisso. Então, as provas, elas testam, não só se você sabe o próximo... Não só se você sabe, né... Ah, não, sem matar a questão. Porra, se você está mecanizado a fazer uma questão e você não sabe o processo, né, que a gente... O processo para poder realizar, chegar naquela alternativa, você está... Bem possível estar fadada ao erro. Porque você vai cair na pegadinha do cara da banca. O cara da banca, ele vai fazer quatro contas, né... As quatro possíveis contas, sei lá, né... De quatro alternativas. Ele vai fazer quatro contas. Ele vai fazer uma conta com o valor certo, que é a alternativa certa, e as outras quatro contas. E ele vai fazer a conta, ele vai achar onde que você possivelmente vai errar o sinal, no início ou no final da conta, e vai estar lá para o alternativo. Se você errou... Isso acontece bastante na parte de análise combinatória. Análise combinatória não dá nada para acontecer isso. Você, porra, você tem que raciocinar, você tem que ter a percepção. E, porra, quando você vai ver, está lá a alternativa. Aí você vai marcar, está errado. Depois vai pegar a gabarita, está errado. Beleza? Então, vamos voltar aqui para a nossa questão. Bom, está dizendo o seguinte. Na eletrização por indução. Há passagem de cargas do indutor para o induzido. Há passagem de cargas do indutor para o induzido? Não. Porque na eletrização por indução, você apenas pega o indutor e aproxima, né? Vai aproxima do induzido. Nada mais. Você não faz contato. Ou seja, a alternativa A, ela está errada. Alternativa B. Há passagem de cargas do induzido para o induzido? Muito menos ainda. Ou seja, repete a alternativa A como erro. Não há contato ao... Letra C diz o seguinte. A passagem de cargas dependerá do sinal... A passagem de cargas dependerá do sinal de carga do indutor? Então, olha só. Vamos lá. A passagem de cargas dependerá do sinal de carga do indutor? Bom, o que ele está escrevendo aqui para a gente? Que vai haver, né? Uma passagem de cargas... Haverá uma passagem de cargas, né? Mas ele não dá... Ele não exemplifica de que forma. Ou seja, subentende-se que é a passagem de cargas de um elemento para o outro. Certo? Porque na verdade, né? Se a gente for parar para analisar aqui, né? Digamos. Pô, esse cara aqui que é o indutor. Ele é um cara que ele é positivo. Perfeito? Certo? Então, a passagem de cargas, né? Do terra para o induzido, realmente vai, né? Vai depender do indutor. Vai depender do sinal da carga do indutor. Só que aqui ele não... Ele não deixa explícito. Então, quer dizer, não é a alternativa mais correta. Não é a alternativa correta. Porque está muito vago. Analisação por indução. A passagem de cargas dependerá de carga do indutor. Está parecendo que ele está querendo dizer que a eletrização está acontecendo a passagem de cargas do indutor para o induzido. Mas, para acontecer essa passagem de cargas, deve haver contato. Não é simplesmente as cargas elétricas vão pular do indutor para o induzido. Não é isso. Então, a letra C, ela está errada. Letra D é a nossa resposta. Que diz o seguinte. Que há separação de cargas no induzido devido à presença do indutor. E é um fenômeno, né? Principal fenômeno dos processos de eletrização por indução. Que é a separação de cargas. Pois, quando eu me aproximo do indutor do induzido, como esse cara tem sinal, nesse exemplo, ele tem sinal positivo, o que acontece? As cargas negativas, elas começam a ser atraídas para essa extremidade. Ou seja, as cargas estavam todas espalhadinhas aqui, né? Cargas positivas e negativas estão todas espalhadinhas. Então, a partir do momento que eu começo a aproximar, esse cara aqui, ele começa a fazer o quê? O indutor, ele começa a atrair as cargas negativas para esse hemisfério, né? Do nosso, da nossa esfera. No caso aqui, que tentei fazer uma esfera. Mas, né? É, lamento. E, em contrapartida, no outro hemisfério dessa esfera, Há, o quê? A falta de cargas negativas. Ou seja, esse lado de cá vai ficar o quê? Com cargas predominantemente positivas. Por quê? As cargas positivas saíram daqui e vieram para cá? Não. As cargas negativas que abandonaram esse hemisfério aqui, que é o lado esquerdo da esfera, e passaram para o lado direito, que é o lado mais próximo, que está mais próximo do indutor. Ou seja, cargas de sinais diferentes se atraem. Então, realmente existe o quê? A separação. Separação de cargas devido à presença do indutor. Então, quando eu aproximo o indutor, eu faço o quê? Eu começo a verificar o quê? O próximo... Ai, caramba. Olha, estou falando demais. Eu começo a verificar esse fenômeno de separação de cargas. Deixa eu só beber uma água aqui rapidinho. Beleza? Então, a nossa alternativa é a letra D. Então, só nesses últimos exercícios aqui, a gente conseguiu rever os processos de eletrização, que são bem importantes para as nossas provas. Então, vamos lá. Letra... Questão número 19. Questão número 19 diz o seguinte. Dois corpos eletrizados com cargas de mesmo sinal, se... Caramba, a questão está difícil, a elaboração está bem complicada. Mas vamos lá. Ele diz o seguinte. Dois corpos eletrizados com cargas de mesmo sinal, se... Letra A, atrai, repelem, anulam ou se destrói? Ou seja, dois corpos eletrizados que têm cargas de mesmo sinal, eles se... Atrai? Não, né? Eles se repelem. Ou seja, letra B. Então, a gente lembra que... Se eu tenho dois corpos, e aqueles dois corpos, eles têm os mesmos sinais, a tendência é eles se repelirem, certo? Então, se eu tenho dois corpos aqui, negativo, e outro corpo aqui, negativo também, então a tendência é que esses corpos, eles tenham uma repulsão entre eles, perfeito? Assim como se eu tiver dois corpos com cargas positivas, A tendência é que eles, da mesma forma, se recriam uma força de repulsão. E do contrário é o quê? São os corpos de sinais contrários. Ou seja, se eu tenho um cara positivo, e o corpo, outro corpo, também, de sinal contrário, essas cargas, elas tendem a se atrair. Beleza? Ou seja, é a nossa alternativa aqui. Agora eu quero deixar aqui só um detalhe, que é o seguinte. A gente acabou falando sobre indução, induzido, e eu queria explicar essa parte, porque, para você ter uma percepção que a gente está falando de cargas de mesmo sinal. Então, quando a gente fala de cargas de mesmo sinal, é para a gente não confundir. Então, vamos lá. A gente tem cargas de mesmo sinal, e a gente fala sobre corpos. Corpos de sinais, com cargas de sinais contrários. Então, as cargas de mesmo sinal, elas se repelem. As cargas de sinais contrários, elas se atraem. Perfeito? Então, isso está claro. A gente já sabe isso de qual é salteado. Perfeito? Agora eu falo o seguinte para você. Vamos tratar sobre os corpos. Certo? Então, se eu tenho dois corpos, perfeito? Dois corpos. Aqui eu estou... Vou colocar aqui, para a gente falar sobre corpos. Aqui eu estou falando sobre corpos. corpos eletrizados. Perfeito? Então, aqui eu estou falando sobre corpos eletrizados. Então, aqui eu dei o exemplo aqui, nesses três exemplos aqui, eu estou falando sobre corpos eletrizados. Percebe? Beleza. Tranquilo. Agora, pessoal, eu quero que... Eu queria falar sobre isso. Por quê? Porque é bem possível disso cair em prova. Porque é o quê? Não tão somente são os corpos de sinais contrários que se atraem. Peraí, Sacramento. Mas você falou que acabou de falar, que está dizendo aqui... Então, não é só os corpos de sinais contrários que se atraem? Tem outra forma? Sim, tem. Ou seja, se você... O corpo de sinal neutro, ele é atraído. Tanto por um cara positivo, quanto um cara negativo. Ah, não. Peraí, caramba. E agora você... Pô, agora você está de brincadeira. Sim, pessoal. É verdade. Olha aqui, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Vou colocar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. É um cara que é um cara que ele está neutro. Digamos que esse cara é neutro. E ele está, né... Ele está aqui, né... Vou colocar ele aqui... Sei lá, ele está sobre uma... Pendurado, né... Digamos aqui que ele esteja pendurado por uma haste, né... Um pêndulo, né... Uma base aqui, ele pendurado em uma base, né... Certo? Um pêndulo. Então, esse cara aqui... Ele é um cara que ele é neutro. Certo? Então... Ele é... Neutro. Neutro. Então, esse cara aqui, né... Esse corpo aqui é um corpo neutro. Perfeito? Perfeito. Ele é um corpo neutro. Então, vamos lá. Ó. Então, eu estou querendo dizer para você o seguinte. Que tanto um cara positivo... Quanto um cara... Tanto um cara positivo... Certo? Tanto um cara... Tanto um cara positivo... Quanto um cara negativo... Negativo... Vão... Vão... Atrair... Esse corpo neutro. Por que que eles vão atrair esse corpo neutro? Bom... Esse processo de atração vai acontecer justamente... Por conta... De um fenômeno que a gente vê... No processo de eletrização por indução. Por quê? Qual o fenômeno desse? É o separação de cargas. Porque é o seguinte. A partir do momento... Esse cara aqui está neutro, né... Então, digamos que esse cara aqui está neutro. A partir do momento que eu começo a aproximar... Um cara de carga positiva... Desse cara aqui, ó... Se eu começo a aproximar um cara de... Carga positiva desse cara aqui... O que que vai acontecer? Pelo processo de eletrização de cargas... Desculpa. Pelo processo de... Pelo fenômeno de separação de cargas... O que que vai acontecer? As cargas negativas... Elas começam a ser atraídas para esse hemisfério. E as cargas positivas... Começam a aparecer com mais evidência... No outro hemisfério, certo? No outro lado da esfera, né... Desse corpo neutro, certo? Então... Esse cara aqui está neutro, está vendo? Então, eu dei um exemplo aqui. Então, eu tenho quatro prótons e quatro elétrons. Então, ele está neutro. Não está eletrizado. Ele é um cara neutro. Porém, mesmo ele estando neutro... Ele vai ser atraído tanto por cargas... Por corpos com cargas positivas... Ou corpos com cargas negativas. Ou seja, corpo positivamente... Ou corpo negativo. Por quê? Porque quando você começa a aproximar esse cara aqui... Que é positivo... Acontece o quê? O processo de separação de cargas. Então, conforme você aproxima esse cara desse aqui... Se ele está pendurado apenas por um fio aqui... Por um pêndulo... Por uma haste flexível aqui... Se ele está apenas pendurado por uma haste flexível... A tendência é que aconteça o quê? A tendência é que aconteça... Que esse cara... Ele comece a ir para o lado esquerdo. Esquerdo. Por quê? Porque conforme eu aproximei esse cara aqui positivo... Esse lado de cá... Tem cargas negativas. Então, as cargas negativas... Estão fazendo com que... Essas cargas negativas... Desse lado do hemisfério... Estão fazendo o quê? Estão fazendo com que... Esse cara aqui... Que é o nosso elemento neutro... Nosso corpo neutro... Comece a ser atraído... Ser mais chegado aqui do cara... Com carga do... O corpo com cargas positivas. Então... Quando você fala sobre corpos... Quando a questão fala sobre corpos... Você tem que atentar para isso. Se os corpos têm sinais contrários... Eles são atraídos. Se os corpos têm sinais iguais... Eles vão se repelir. Porém... Se você tem um corpo positivo... Carregado... Eletrizado... E um corpo neutro... O corpo... Carregado... Ele vai atrair o corpo neutro. Independente se ele está com carga... Se esse corpo está eletrizado positivamente... Quem está atraindo... Ou o outro está eletrizado negativamente. Percebe? Ou seja... Tanto um cara eletrizado positivamente... Quanto um cara eletrizado negativamente... Vão atrair esse cara... Que é o corpo neutro. Por conta de quê? Por conta do processo de eletrização de cargas. Percebe? Agora... Se fosse um cara negativo... Se fosse um cara negativo... Se fosse um cara negativo... Para facilitar... Vou passar... Vou tirar isso daqui... Aí eu... Eu afastei. A partir do momento que eu afastei... O que está acontecendo? Se eu afastei... Então... Ele para de tender para a esquerda... Assim como esse cara aqui... Ele para de tender para a esquerda... Ou seja... Como eu afastei... As cargas que antes... Aquele processo de eletrização de cargas aconteceu... As cargas começam... A se espalhar... Por toda a superfície... Do elemento neutro. Então o cara está neutro... Então ele acaba voltando para a posição original... Ou seja... Ele para de ser atraído. Agora a partir do momento... Que eu pego um cara... Negativo... E aproximo desse cara aqui... O que acontece? Quando eu estou aproximando aqui... Como esse cara tem sinal negativo... A tendência é que... Todos os elétrons que estão aqui... Que são os elétrons que se movimentam... Perfeito? Eu digo... As cargas negativas... Que vão se movimentar de um corpo ao outro... De um local para o outro... Então quando eu aproximo esse cara negativo... Desse corpo neutro... A tendência é o que? Como eu tenho elétrons aqui dentro... Cargas negativas... Então essas cargas negativas que estão aqui... Elas começam a ser repelidas... Por esse corpo negativo... Ou seja... As cargas negativas... Elas começam a abandonar esse hemisfério aqui... Então esse hemisfério do lado de cá... Ele começa a ficar o que? Com falta de cargas negativas... Ou seja... Você começa a ter um cara... Ele é um cara... Uma predominância... De cargas positivas... Em contrapartida... Se você teve uma repulsão de cargas negativas... Então as cargas negativas começam a passar para o outro lado... Perfeito? Então... Está aí novamente... O processo de separação de cargas... Então a partir do momento que eu aproximo esse cara... Do cara neutro... Como esse hemisfério do lado de cá está positivo... Então a tendência é o que? A tendência é que... Esse cara aqui comece a ser atraído... Novamente para o lado esquerdo aqui... Ou seja... Para tender... Se aproximar do cara de carga... Do corpo de carga negativa... Perfeito? Beleza? Então era isso que eu queria tirar de dúvida... Eu queria esclarecer... Para questões... Posteriores... Tranquilo? Então vamos seguir em frente... Dúvidas... Qualquer dúvida... É só perguntar... É só chamar no áudio... Tá bom? Então vamos lá... É... 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 Letra C e letra D... São... Simplesmente ridículas... Letra D diz que se destrói... E a letra C elas se anulam... Pô... Aí fica fácil... Bom... Questão número 20... Questão número 20 diz o seguinte... Questão número 20 diz o seguinte... O corpo inicialmente neutro... Fica eletrizado com carga positiva... Quando... Um corpo inicialmente neutro... Fica eletrizado com carga positiva... Quando... Adicionamos prótons... Adicionamos elétrons... Removemos elétrons... Ou removemos prótons... Bom... Pessoal... De cara... Como eu sempre digo para vocês... A gente nunca remove... Prótons nem neutros... Ou seja... A gente nunca vai mexer com os prótons... Então... Essa história de adicionar prótons... E remover prótons... Pode riscar... Beleza? Aí então sobrou as alternativas... B e C... Então a alternativa B diz o seguinte... Que nós vamos adicionar elétrons... Bom... Se eu pegar um corpo... Né... E eu adicionar elétrons... Elétrons são cargas negativas... Eu vou fazer ele ficar... Carregado... Negativamente... E a nossa questão não é isso que ela diz... Ela diz que... Tem que ficar... O cara neutro... Ele vai ficar com carga positiva... Ou seja... A nossa alternativa A ou B... Está errada... A gente não vai adicionar elétrons... Porque se a gente for adicionar elétrons... A gente vai torná-lo negativo... Então a nossa alternativa certa... É a letra C... Ou seja... Se o corpo... Está eletrizado... Está inicialmente neutro... Para eu fazer ele ficar positivo... Eu tenho que retirar elétrons... Ou seja... Cargas negativas... Para ele ficar com a falta de elétrons... Ou seja... Uma predominância de cargas positivas... Número 21... Dizemos que... Um corpo está eletrizado negativamente... Quando? Quando que a gente diz que um corpo está eletrizado negativamente? Quando tem... Então vamos lá... Vou grifar aqui... Ele está eletrizado negativamente... Perfeito? Negativamente... Então vamos lá nas alternativas... Quando? Ele tem falta de elétrons... Não... Se tiver falta de elétrons... Ele está eletrizado positivamente... A letra A não é... Letra... Deixa eu mudar minha folhinha aqui... Letra B... Tem excesso de elétrons? Então... Se ele tem excesso de elétrons... Ele está eletrizado negativamente... Ou seja... A nossa alternativa é a letra... I... Beleza? Letra C... Tem falta de prótons? Bom... Falta de prótons... Pô... A gente já... Tanto... Tanto bate nessa tecla... Porque tu vê que as questões... Incitam a você... Responder erroneamente... Então... Não... Não... Você não vai ter falta de prótons... E nem vai ter falta de nêutrons... Percebe? Beleza? Então vamos lá... Número 20... Questão número 22... Questão número 22 diz o seguinte... Suponha... Suponha um corpo A eletrizado por atrito... Contra um corpo B... Pode-se dizer que... Somente o corpo A se eletriza... Suponha um corpo A eletrizado por atrito contra o corpo B... Então... Ele está dizendo o seguinte... Ele pegou um corpo A... Né? Ele pegou aqui um corpo A... E eletrizou o corpo A... Por atrito com o corpo B... Certo? Então ele quer saber qual é o resultado... É isso que ele vai querer saber... Ele diz o seguinte... Somente o corpo A se eletriza... Não... Os dois se eletrizam... Somente o corpo B... Se eletriza... Errado... Os dois se eletrizam... Perfeito? Os dois corpos se eletrizam com cargas de mesmo sinal... Não... Os dois corpos se eletrizam com cargas de sinais diferentes... Vire a tabela triboelétrica... Então a nossa alternativa é a letra D... Que diz o seguinte... Os dois corpos se eletrizam com cargas de sinais contrários... Questão número 23... Questão número 23... Questão número 23... Diz o seguinte... Vamos lá... Chegando no final... Se aproximarmos um condutor A... Eletricamente carregado... De um condutor B neutro... Sem que haja contato... Então o condutor B... Então ele está querendo saber aqui o seguinte... Se eu aproximar um condutor A... Então o condutor A está eletricamente carregado... O A está carregado... E o condutor B... O condutor B... O B está neutro... Certo? Então beleza... Então tem o condutor A que está carregado... O condutor B está neutro... Então ele quer saber o que vai acontecer com o condutor B... Aí está lá as alternativas... O condutor B... É... Cadê? Assim... É... Não é atraído e nem repelido pelo condutor A... Porque B é neutro... Falso... Né? Ou seja... Pelo processo... Pelo fenômeno de separação de cargas... Vai sim haver atração... Então... Ele é atraído... A alternativa A está errada... É repelido pelo condutor carregado... Porque adquire carga de sinal contrário A... Não... Você não fez... Ele não está dizendo ali... Que o B... Ele está eletrizado pelo processo de eletrização por indução... Ele está dizendo que o B está neutro... Foi o quê? É a situação que eu mostrei aqui... Certo? Então... Seja qual for o sinal... O sinal do cara que se aproxima do elemento neutro... Ele vai ser atraído... Percebe? Então... Ele não será repelido... Perfeito? Letra C... É atraído por A... Porque adquire carga de sinal contrário ao de A... Não... Errado... Ele não adquire sinal... Ele não... Ele não vai adquirir sinal... Ele só vai haver a separação de cargas... Ele vai estar com o mesmo sinal... Ele vai estar... Ele vai estar neutro... Ele não vai estar eletrizado... Ele não vai ter nem carga... Excesso de elétrons... Nem falta de elétrons... Ou seja... Ele não vai estar nem... Carregado negativamente... Nem carregado positivamente... Perfeito? Então... Letra C está errada... Letra D... É a nossa resposta... Ela diz o seguinte... Ó... O que eu expliquei anteriormente... O A... Ele é... O... A... A... O condutor B... É atraído por A... Aqui está escrito A... Atraído não... Aqui era para ser E... É atraído por A... Devido ao fenômeno de indução... Percebe? Então... Ou seja... Esse fenômeno de indução... É o nosso... Ou você... Como você preferir... Também... Pode chamar de indução... Ou... 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 O fenômeno de separação... De cargas... Que é o processo de indução... Beleza, pessoal? Então... Vamos lá... Questão número 24... A questão número 24 diz o seguinte... Dois corpos isolados... A e B... Se atraem... Por força... De interação elétrica... Podemos afirmar... Que... Necessariamente... O corpo A... Está... Necessariamente... O corpo A... Está eletrizado... Eu posso dizer isso? Então... Espera aí... Vamos voltar lá na questão... Para a gente poder analisar direitinho... Para ver o que a questão está dizendo... Eu acho que eu li muito rápido... Dois corpos isolados... Então... Eu tenho dois corpos isolados... O corpo A... E o corpo B... Ele está afirmando... Que eles se atraem com a força de interação elétrica... Então... Eu tenho dois corpos... Né... Né... Vou aqui... Desenhar aqui... Rapidamente... Para a gente não perder muito tempo... Então... Eu tenho dois corpos... Eu tenho... Eu tenho o corpo A... Certo? E aqui... Eu tenho o corpo... B... Eu tenho o corpo A... Eu tenho o corpo B... Então... Ele está dizendo aqui... Que eles se atraem... Então... Eles estão se atraindo... Certo? Então... Para eles se atrairem... Ele tem duas possibilidades... Ou esse cara aqui... Ele é positivo... Né... Ele tem que estar com carga... Ou... 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 Ou seja... Esses dois caras... Eles têm... Sinais... Né... Eles têm sinais diferentes... Certo? Ou esses caras têm sinais diferentes... Certo? Ou A é positivo... Ou negativo... Ou B... Ele é um cara neutro... Ou... Né... B é positivo ou negativo... Ou... O A é neutro... Ou em resumo... Ou os dois corpos... Têm sinais contrários... Ou um dos corpos... Está eletrizado... E o outro corpo está neutro... Perfeito? Então... Esse é o resumo da ópera aqui... Perfeito? Então... Vamos lá nas alternativas... Então... Número 24... Diz o seguinte... Que necessariamente... O corpo A está eletrizado... Ó... Necessariamente... O corpo A está eletrizado... Não necessariamente... Porque se o corpo A... Ele pode estar o quê? Neutro... E o corpo B... Sim, eletrizado... Eles vão se atrair... Por conta da... Separação de cargas... Então... A letra A... Está errada... Necessariamente... O corpo B está eletrizado... É a mesma conta... Mesma conta que eu estou... É a mesma coisa que eu falei... Da A... Não necessariamente... Não... É errado... O corpo B pode estar neutro... E o A ser positivo ou negativo... Que ele vai atrair... Perfeito? Então... Corta aqui... É... Letra C... Necessariamente... Os corpos A e B... Estão eletrizados... Com cargas de sinais contrários... Errado... Não necessariamente... Basta um deles... Estar neutro... E o outro... Está carregado... Que eles vão se atrair... Beleza? É o que eu expliquei anteriormente... E... A nossa alternativa é a letra D... Pelo menos... Um dos dois corpos... Está eletrizado... E é o que vai acontecer... Então... Se pelo menos... Um dos dois corpos... Estiver eletrizado... Vai acontecer... Dos dois corpos isolados... Se atraírem... Perfeitamente... Beleza? Tranquilo? Então... Vamos lá... Questão agora... Questão número 25... Tranquilo? Então... Vamos lá... Questão número 25... Diz o seguinte... São dados... Dois corpos eletrizados... Que se atraem no ar... Então... Repetindo... São dados... Dois corpos eletrizados... Que se atraem no ar... Se atraem no ar... Se forem imersos em óleo... A força de atração entre eles... A força de atração entre eles... Então... Vamos lá... Pessoal... É o seguinte... Então... É... Digamos... O que que... O que que... O que que entra nesse... Nessa questão... O que é o diferencial que entra nessa questão... O diferencial que entra nessa questão... É... É uma constante... Que a gente chama de constante eletrostática... Eu vou colocar a fórmula... Aqui... A fórmula é a seguinte... A força elétrica... Aqui... A força de atração entre dois corpos... É a força elétrica... Ela é igual... A constante K... Que é a constante... Que a gente chama de constante eletrostática... Vezes... Certo... A carga... Que é um... Vezes... A carga... Que é dois... Certo... Dividido... Pela distância... Entre as cargas... Ao quadrado... Ou seja... A força... Elétrica... Então... A força elétrica... Ela é igual a quê? A constante eletrostática... Vezes... Q1... A carga... A carga do corpo 1... Vezes a carga... Do corpo 2... Dividido pela distância ao quadrado... A distância que separa os dois corpos... Perfeito... Então... O que ele está querendo saber... É sobre esse cara aqui... Que é o quê? É o que a gente chama de... A conhecida... Constante... É... Eletro... Estratática... Certo? Então... Essa é a constante eletrostática... Então... A constante eletrostática... Né... Ela... Né... Ela vai ter um determinado valor... Que... Assim... Que vai depender... Do... Né... Do... Do... Material... No qual... Aqueles dois corpos... Estão imersos... Como eu já havia... Eu já havia... Dito... Então... Constante eletrostática... Tanto no ar... Quanto... No... No... No vácuo... Né... Que normalmente... São... Bem próximas... Então... A constante eletrostática... No... No vácuo... É... Meto quadrado... É... Dividido... Por... Capacitância quadrada... Eu não vou conseguir colocar aqui os valores... Que eu tenho que botar elevado ao quadrado... Então... É um... É um valor em torno de 9 vezes 10... A nona... Por... Newton... Por metro quadrado... Aproximadamente... Ou seja... Então... Esse é o valor... É... Da constante eletrostática... Para o vácuo... Ou para o ar normal... Então... Se esse valor aqui... Né... Se esse valor aqui... Ele aumenta... Certo... Então... O valor... Da força elétrica... Ele também aumenta... Perfeito... Então... O que que acontece... Se você tem... Dois elementos... Imersos... Em qualquer... Coisa... Que seja diferente do ar... Ou... 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 No vácuo... Ele vai ter... Essa constante eletrostática... Menor... Perfeito... Então... Se você... Imerge ele... Num óleo... Em qualquer outro líquido... Certo... Essa constante eletrostática... Ela vai ser menor... Consequentemente... A força... De atração... Entre eles... Também vai ser menor... Porque você vê... Se você percebe o seguinte... No vácuo... No ar... O... A força... Né... A força de atração... Ela não tem o atrito... Tão forte... Quanto você vai ter... Né... De um elemento... Imerso... Né... É... No óleo... Ou na água... Então... Quer dizer... A força de atração... Dentro de um líquido... Vai ser muito menor... Do que ele exposto a um vácuo... Ou o próprio ar... Como cita a questão... Então... Se você imerge... Esse cara... Né... Dois... Esses dois caras... Que se atraem... No óleo... A tendência é que aconteça o quê? Que essa força de atração... Ela diminua... Nua... Perfeito... Então... A nossa alternativa é a letra B... Certo... Porque ela não aumenta... Não aumenta por quê? Porque não há como aumentar mais do que isso... No ar... A diferença do ar para o vácuo é muito pequeno... Um é 8,9... O outro é 9... Então... É muito próximo um do outro... Beleza... A letra C diz que não muda... Muda sim... Se você imerge em um ambiente diferente... E imergir aqueles dois corpos em um ambiente diferente... Vai mudar sim... E se anula... Também não tem nada a ver... Perfeito... Beleza... Então vamos lá... Última questão... Questão número 26... Para a gente fechar a nossa aula... Já são 9 horas... Diz o seguinte... As linhas de força de um campo elétrico... Letra A... São sempre linhas fechadas? Não... As linhas de força de um campo elétrico... São sempre linhas fechadas? Não... Letra B... São linhas imaginárias que saem das cargas negativas... E chegam às cargas positivas? Hum... Negativo... Certo... Errado... Letra C... São linhas imaginárias que saem das cargas positivas... E chegam às cargas negativas? Correto... Ou seja... O campo elétrico... Ele sai... Ele é formado de que forma aqui? As... As... As linhas de campos... De campo elétrico... Elas saem... Né... Se você tem... Cargas positivas e cargas negativas... Elas sempre saem... As linhas de campo... Elas sempre saem... Do elemento positivo... Né... Para... O elemento... Negativo... Perfeito... Isso... Então... Aquelas linhas que a gente desenha assim... Né... Então... Elas sempre saem do cara positivo... Para o cara... Negativo... Certo... Então... O negativo... Ele sempre vai ter linhas... De campo... Sempre com... Entrada... E o cara positivo... Sempre vai ter as linhas de campo... Né... Com... Sentido de... É... Saída... Perfeito... Então... Elas vão... As linhas de campo... Vão estar sempre... Dessa forma aqui... Perfeito... Saindo do positivo... Para o... Né... 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 Ok, né? Beleza, então. Beleza, então, ó. Giovanni, pra você um bom final de semana, tá? Tudo de bom, fica com Deus. E pra todos aí um ótimo final de semana. Continue estudando, focado nos nossos estudos aí. Perseverar sempre que a gente vai conseguir chegar, certo? Vamos nos esforçar que a gente vai conseguir, além de vencer essa pandemia aí, a gente vai conseguir vencer nos nossos concursos aí, alvejar os nossos objetivos. Beleza? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Fui.